Com uma semana de bola rolando, a primeira Copa do Continente Africano não está agradando muito. Essa seleção grande só está com nome. Eu não estava jogando nada. Até agora, a única seleção que manteve o pleno favoritismo foi a Alemanha. As outras até que ganharam, mas com placares apertados. O Brasil pegou a seleção considerada pela FIFA mais fraca. E mesmo com todo o favoritismo, custou a fazer um 2x1. Achei maravilhoso, foi muito bom, foi sensacional. Se eles continuarem daquele jeito, eles vão voltar logo, logo, viu, para casa. Não vai muito longe, não. Está ruim. Foi um bom jogo, mas o Brasil tem que se empenhar mais, fazer gols. A seleção está bom, porque os outros empatou 0x0, 1x1. Na Copa da África, quem está fazendo a festa é a bicharada. O frango já ganhou o lugar de destaque. A zebra também deu as caras. Espanha, uma das seleções favoritas, perdeu para a Suíça. E no domingo, quem pode aparecer é o elefante. Depois da partida contra a Coreia do Norte, o símbolo da costa do Marfim, adversário do Brasil no domingo, pode ser um peso contra a seleção brasileira. Mas o Brasil tem seus triunfos. Um deles, a torcida, que mesmo contrariada, acredita na vitória. 3x1. Brasil. E como está o próximo adversário do Brasil para o jogo de domingo? Todos os equipos são um pouco iguais, não creio. É o que você vai ver daqui a pouco. E vai ver também. O fim de semana não vai ter rodada da Copa Vap. Nem por isso, o esporte para nas cidades da região. Tiago Godói e o treino nada fácil de um triatleta da elite no país. E ainda, Dovenir Domingues Neto. Uma entrevista ao vivo com o craque do nosso futsal. E ainda não vai ter rodada da Copa Vap. E ainda não vai ter rodada da Copa Vap. E ainda não vai ter rodada da Copa Vap. E ainda não vai ter rodada da Copa Vap. E ainda não vai ter rodada da Copa Vap. E ainda não vai ter rodada da Copa Vap. E ainda não vai ter rodada da Copa Vap.